Dia de Santo Antônio, não pode faltar a tradicional festa junina, com quadrilha e casamento. E logicamente, as delícias da mesa do Arraiá, que tornam o mês especial no cardápio. Canjica, arroz doce, pé de moleque, pinhão, pipoca, e lá se foi a dieta. Quem estava com saudade da festança, que não aconteceu na pandemia, vai tirar a barriga da miséria este ano. Mais ou menos, a nutricionista Patrícia de Moraes Pontilho, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, dá a dica. Nessa época do ano, são várias festinhas juninas, são vários coffees juninos que a gente tem no ambiente de trabalho. Aí tem um outro ali no ambiente familiar, aí tem um com os amigos no final de semana. Então, eu preciso consumir todos os alimentos de festa junina que eu gosto numa única vez? Não, gente, não precisa, porque vai aparecer outras oportunidades. O cardápio da festa junina pode muito bem ser o meu lanchinho da tarde, né? Então, eu posso pegar ali um milho verde cozido e uma canjica, um alimento doce, um salgado. Eu posso pegar uma porção pequena, né? Não uma porção exagerada, mas uma porção de pipoca e depois um cural, também um alimento salgado e um alimento doce. A nutricionista destaca que o milho, estrela desta época, é um alimento muito rico em nutrientes e versátil. Bom para a saúde, até mesmo nas dietas de restrição calórica ou cardápios vegetarianos. A gente consegue adaptar muita coisa dentro dos nossos pratos de festa junina, sim, né? Por exemplo, para quem é vegetariano, a gente pode pegar, vou pegar o exemplo da canjica, tá? Então, a gente pode pegar a canjica e substituir o leite tradicional por um leite vegetal, um leite de amêndoas, por exemplo. Às vezes até um leite de coco mesmo, já vai ficar uma canjica ali mais cremosa. E não vai ter nenhum alimento de origem animal. Para quem está com restrição de calorias, a gente pode pegar a receita tradicional, trocar o leite integral por um leite desnatado. A gente pode, se for o caso, né? De colocar o leite condensado. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Mas optar também por um leite condensado, às vezes menos calórico, a versão light. Entre incluir lá o coco, a amendoína, a canjica, escolher só um deles ou então não incluir, né? O diabético também tem a opção de escolher outros alimentos da festa junina ali que ele goste, que não necessariamente precise do açúcar refinado. Patrícia de Moraes Pontilho lembra que o milho contém vitaminas A, B1, C e magnésio. Atua como antioxidante e é rico em fibras que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e o colesterol. Então, boa festança para vocês! Da Rádio 2, Bernadette Druzian.